Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Dead Cells, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! E esse game saiu pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Bom, e esse é um game indie, né, desenvolvido pela Motion Twin, e ele tem uma pegada assim meio Metroidvania, Hack'n'Slash, Roguelike, e tem alguma inspiração em Dark Souls também, né? Bom, vamos lá pro gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Dead Cells. Hoje é dia de dar espadada, vamos lá, pessoal! Galera, esse game a gente tava aguardando bastante, viu? E a gente vai testar agora na versão de Xbox One X. Botar o idioma em português, então. Vamos jogar esse game, então, galera. Iniciar um novo jogo. Aí, ó, renascemos, galera. Beleza, pulo. Arma principal tá aqui. Tá, espada. Espadinha. E ali a gente tem os itens alocados, né? Por enquanto só a espada. Legal. Vamos lá, então. É um pulinho duplo, né? Ótimo. Tá, pra abrir. Beleza, pulo duplo. Pulo duplo. Pulo duplo. Você é o camarada sem cabeça que tá dando voltas por aí. Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Ah, sim, claro. Sem língua. Enfim, deve ser estranho voltar dos mortos. Olha aí, ó. Arco de iniciante 1. Ó. A munição volta pra você depois que os inimigos morrem. Ótimo. Legal, vamos pegar, né? Uhum. Velho escudo de madeira. Absorve 75% de dano. Pega também. Ah, tem que escolher. E aí? A gente escolhe ou o escudo ou o arco e flecha. O que será que é melhor? Vamos ficar com o arco por enquanto, porque vai que tem algum inimigo que é mais fácil matar de longe. É. O que é isso aqui? Eu dei esse símbolo sinistro, hein? Isso aqui é do voodoo, né? Isso aí é do voodoo, é pra jacu, hein? Ó, já vamos pra porradaria. Olha, matança, esse sangue pixelado aí foi sinistro. Ah, teletransportar, ó. Ah, olha aqui. A gente pode se transportar. Pro anterior. Pro anterior. Pro anterior. Ah, se a gente encontrar mais, eu acho que a gente vai poder usar os outros também, né? Uhum. Olha aí, cuidado. Ó. Tá abusadinho já, quebra a cara dele. Olha aí, já tem o maiorzão, ó. Ele joga essa bombinha. Olha aí. Nossa. Meu Deus, que bagunça, que bagunça nessa tela. Olha, a gente perdeu muitas células ali embaixo, ó. Olha o quanto que a gente perdeu de energia. Vamos lá, ó. Essa linda pedra vale 500 moedas. Minha preciosa. Olha, a gente tá com 62 de 100 de energia. A gente tem que recuperar isso aí. É, vamos melhorar isso aí. Agora, vamos ver como é que a gente recupera, né? Tá. Arapuca. O que é isso aí? Lança duas armadilhas que imobilizam os inimigos e aumentam o dano que recebe. Arapuca. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. O que é isso? Ó. Espada sangrenta. A gente adquiriu uma fórmula. Tocar a arapuca aqui, ó. Já jogamos arapuca ali. Uhum. Olha aí. Bah, ficou presinho. Tá, deixei. Ah, o outro também ficou preso agora. O que é isso? Um sapo? Fazer cócegas. Que nojo. Bilu, 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 bilu. Pergaminho do poder. Melhora qualquer um dos seus três atributos. Ó. Quais três atributos? Vamos upar, então. Violência, estratégia ou sobrevivência. Vamos melhorar essa violência. Ó. De 15% de dano para itens red. Ah, esse placeholder aqui ficou em inglês, né? Mas tudo bem. 50% de pontos de vida. Imagino que seja o PV, né? 15% de dano para itens purple. 40% de PV, né? Ponto de vida. E sobrevivência. Ah, itens red. Ah, ali embaixo, ó. Itens red é a nossa espada. Ah, com a arma principal. Ah, vamos na espada, né? É, claro. Tá, mais brutalidade. Só que saiu brutality, né? A gente pode fazer cóceguinhas depois. Sério, eu não superei ainda essa parte. Só que é importante a gente comentar que é tudo criado por geração procedural, né? Pois é. Olha aí. Olha aí, ó. Só de coisa, ó. Cacetada 2. Absorve 75% de dano. Atordou os inimigos bloqueados. O atordoramento dura mais caso acerte um parry. É uma parada de golpe, né? Vamos, o que que é isso aqui? Nossa senhora, eu tô tancando. Pague a taxa de mil. Nossa. Eu não paguei já. Ó a espada balanceada 1. Ah, de 146 de DPS. Olha, é cuidadosamente balanceada pra permitir sequências de ataques rápidos. E o poder de ataque dela é maior também, né? Ah, é um sábio de luz, ó. É. Legal, hein? Ah, mas aqui, ó. Tá com uma cor diferente. Olha isso. O que que é isso? Tudo em oferta. Ah, tá buscando o quê? Ah, tá. O nosso NPC aqui de vendas. Que assustador. Quer saber? Tô começando a ficar irritado. Eita. Compra tudo, então. A gente não tem dinheiro ali, ó. A gente gastou mil pra acessar aquela porta e a gente ficou sem grana. E ele tá ficando irritado. Bom, deixar pra depois, né? Mas aqui, ó. Tem uma faca de arremesso que causa sangramento, que é bleeding. Freezes, inimigos, congela os inimigos bloqueados com a parada de golpe, né? Que coisa esquisita misturada, assim, né? É, suas vítimas burn. Burn in hell. Ah, vamos aumentar. E aí? Acho que daí vai pra outro. Acho que eu colocaria pra sobrevivência. Sobrevivência, né? Sobrevivência, claro. Melhora o nosso escudo e arapuca. E também vai melhorar ali, ó. Lá embaixo, nossa barra de energia. Melhor. Ah, a barra de energia subiu. Acho que vamos tentar manter equilibrado. Próximo, tu vai pra estratégia daí. Beleza. Eu achei o personagem bem carismático, né, Sam? É legal, né? Eu gostei. E a movimentação tá muito massa. Bem rápida, né? Eu também gostei disso. Que isso. Canto do Tom. Tom Jobim? Tom Cavalcante? Prisioneiro e doutor em cogumelogia. Esse deve ficar bem louco. Joga a arapuca aí, já que tem três. Ah, é verdade. Arapuca já pegou um. Nossa. Uhum. Uhum. Eu ia dizer, te abaixo. Legal. Ó. Arco de combate. Ah, mas foi uma fórmula que a gente adquiriu. Alameda dos condenados. Ora, ora, vejam só. Traga minhas células que você pegar dos outros. Em troca, arranjarei algumas coisinhas úteis pra você. Caso você encontre alguma fórmula, traga para mim e poderei lhe apresentar algo um pouco mais experimental. Hum. Hum. Frasco de vida. Desbloquei uma poção de cura que pode ser usada a qualquer momento. É melhoria permanent. E aí, vamos nesse frasco de vida aqui. É bem útil, né? É, acho que sim. Aqui, ó. Isso é legal. Se a gente morre, a gente não perde o ouro. Aí garante que a gente... Não vá perder, né? Mantenha o nosso ouro aqui. Há uma mutação disponível. Estou muito contente de ter encontrado essa grande pilha de cadáveres. Estou super contente em encontrar essa pilha de cadáveres. Vamos lá, então. Mutações. Violência Mutations. Necromancia. Recupera três dos pontos de vida depois de matar o inimigo. Ah, esse aqui eu curti. Agora essa localização tá que nem Joel Santana, né? Violência Mutations. Estratégia Mutations. Tá, mas curti a nossa mutação aqui. Agora a gente mata os inimigos e recupera a energia. Ô, coisa linda. Olha os nossos pontos de vida lá embaixo. Ô, lindeza. Ah, gostei da lameda dos condenados, hein? Esse nome era só pra assustar, que só veio coisa boa daqui. Olha aí, um frangão. A iluminação da fase tá bem agradável, né? Tá muito bonita, né? Uia, a gente morreu. Morreu, morreu, né? Vamos tocar a ficha aí. Ah, aqui, ó, o ouro que a gente... Ainda bem que a gente comprou aquele item, ó. É. Ó o nosso ouro. Bem importante mesmo, ó. Salvamos muito dinheiro. Mas agora a gente tá mais poderoso, né? Agora tá mais fácil de matar esses inimigos aqui. Tá mais rápido, né? Ah, vamos ficar com o nosso arco e flecha aqui. Eu gostei mais do arco e flecha do que daquele escudo, viu? Aqui, ó. E aí, o que é esse agora? Vamos ver. Rasga tendão. Nossa. Separa lâminas giratórias e inimigos próximos. Pera aí. Ali, ó. Curti. Aqui tem o esquema. Pergaminho do poder. Tá. Melhorar a sobrevivência agora, que a gente tá precisando de vida. Tá. Precisa chegar na Alameda, né? Isso. Beleza. Aí, aqui, a gente tenta melhorar uma mutação, né? Aquela mutação de necromancia é show de bola. Espada sangrenta, ó. Ótimo. Agora a gente causa sangramento com a nossa espada. Aí a gente morre, mas isso aqui é permanente. Ótimo, que senão seria bem desesperador, né? É. Eu achei impressionante a beleza desse fundo aí. É. Esses tons bem bonitos. Esse game, no geral, tá muito bonito, né? Já volto a pegar pelas costas. E aqui? Que vergonha. Tocar a puca, tocar... De tudo. Tem que ser... Uma Blitzkrieg. Comerciante aqui, ó. Ah. Ó, vamos botar essa aqui, que eu achei maneiro, velho. Ó aqui. Legal, estamos com uma arma sinistra agora, hein? É. Beleza. Bem mais rápido, né? Nossa, ele tá bem mais forte agora. Aham. Muito bom. Ah, aqui, ó. Pergamino do guardião. Hum, muito bom. Ah, escolheu uma melhoria. Acho que sobrevivência, de repente. Sobrevivência, né? A gente vai melhorar. É. Nossa armadilha e nossa vida. Mais survival. Imagino que esse ficará admirável quando você e o coletor acenderem todos os frascos. Ah, ele ali, ó. Que a gente já coletou. Ah, aqui. O arquinho. Vamos melhorar nosso arco, né? Aí, ó. Tem 121 de ataque. Esse aqui. Dispara duas flechas ao mesmo tempo e ainda causa sangramento. Ah, é muito bom esse arco e flecha aqui, viu? É. Galera, esse aqui, então, é o Dead Cells. Vamos continuar curtindo aqui. E a aventura continua. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? O que a gente pode falar da jogabilidade? É, o legal é que, assim, conforme a gente vai jogando, a gente pode ir melhorando, né? O personagem, upando ele. E a gente pode passar de umas partes mais difíceis ou daqueles chefões super poderosos, né? É, quando a gente morre, a gente perde tudo aquilo que a gente coletou. Perde as nossas armas também, mas mantém o que a gente upou no personagem. E esse game lembra muito o que é a Selvênia, né? Porque a gente morre e volta no mapa. E a mecânica em si é bem simples, né? A gente vai matando os inimigos, vai coletando as células, o que vai ajudando a upar o personagem, né? E esse processo é bem prazeroso, né? É muito legal ficar matando os monstros e os inimigos, assim. Então é bem legal de jogar. É, os combates, eles são difíceis, mas também são justos, né? Porque a gente vai melhorando o personagem e vai conseguindo enfrentar melhor esses combates, né? E a movimentação do personagem também tá bem rápida, o que torna o game bem dinâmico. E isso é um aspecto que eu gostei bastante. E outra coisa que eu curti é que o game tem mais ou menos umas 80 armas e feitiços ali pra gente combinar e experimentar nos inimigos diferentes, né? E a progressão é não linear, assim. Tem várias salas, vários chefes, né? E tem também umas salas secretas muito interessantes da gente encontrar. É, pra quem curte esse estilo de jogo em que a gente precisa upar o personagem pra finalmente conseguir passar daquela parte impossível, esse aqui é um game bem interessante. E aí a gente tem que aprender a matar os inimigos com cada estratégia e cada arma que a fase oferece, né? A gente acaba morrendo um monte, mas a gente vai melhorando, né? Então isso é bem legal. É, talvez quem não curta essa repetição e esse ciclo não vá gostar tanto assim. Mas quem curte esse gênero vai curtir, né? Então por isso a nossa nota pra jogabilidade é 4. É, sobre o enredo a gente tem alguns diálogos entre NPCs, mas eles não aprofundam muito a história, né? É, a gente não tem uma explicação muito detalhada do histórico desse nosso personagem, né? Mas as falas ali ajudam um pouco a criar esse ambiente ali do jogo e ajudam a desenvolver um pouco o lore aqui do game, né? Então por isso a nossa nota pra enredo é 3. E o visual tem uma pegada retrô, né? Mais pixelado. Mas a gente vê que tem muita tecnologia, né? E os gráficos realmente estão muito bonitos. E as cores usadas elas criam assim uma harmonia que é bem convidativa assim e dá um visual bem equilibrado pro jogo e muito bonito, né? E os movimentos dos pixels também acabam criando umas animações bem fluidas. E a gente tem a sensação que cada pixel usado ajuda bastante a criar esse visual bonito do jogo. Então por isso a nossa nota pra gráficos é 4. Oi, as músicas do jogo estão muito bonitas, né? Dá pra sentir assim um capricho nessa parte musical. E os sons do game também estão muito bem feitos, né? Então os sons de correntes, de sangue espirrando de água, de espadada, assim. Então realmente tá bem caprichado. Bom, então a nossa nota pro som é 4. E sobre a diversão, esse game tem um fator replay muito alto, né? Então é muito legal ficar matando os inimigos e upando o personagem. Eu achei o jogo viciante, assim. Eu acho muito legal essa parte de buscar armas mais poderosas, deixar o personagem powerzão, assim. Pra conseguir passar daquela fase mais difícil. Então isso eu achei bem legal e a parte de diversão eu curti. Então a nossa nota pra diversão é 4. Bom, e sobre a localização, parabéns pros desenvolvedores aqui por terem localizado o game em 8 idiomas, além do inglês. Mas a versão em português tem alguns problemas. É, tem frases com português e inglês misturados, assim. Tem placeholders mal localizados também. É, tem nomes de itens, assim, em locais errados da frase, nomes de itens não traduzidos ali no meio do jogo, né? Tem frases invertidas, né? Tem vários probleminhas, assim. E alguns desses erros, infelizmente, prejudicam a experiência do game, né? Poderia ter tido uma etapa de revisão aqui dessa parte de localização, né? Então a nossa nota pra localização é 3. E a nossa nota final pro game Dead Cells é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!